Olá, salve, salve, sexta-feira e o último Estação Cultura desta semana está entrando no ar. Nós estamos ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. Hoje o assunto do programa é literatura. Nós vamos conversar com o historiador e escritor Rodrigo Trespa sobre o seu novo livro que fala sobre a imigração alemã no Brasil. Como acontece toda sexta-feira, tem as dicas de livro e literatura da jornalista, poeta e editora, nossa colega do Estação Cultura, Fernanda Bastos. E também tem música, é claro, que fica por conta da cantora e atriz Cristina Fernandes, que está em cartaz com a peça Guia Nada Prático para o Amor. Cartas pessoais, documentos, além de vasta bibliografia, serviram como base para a construção do livro 1824, que conta como os alemães vieram para o Brasil. Eu converso agora com o historiador e escritor Rodrigo Trespa, autor dessa obra. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Bom, um material bem grande a ser analisado, um período bem grande, porque tu também vem desde a ideia de como chegaram os primeiros alemães, mesmo antes da própria Alemanha estar sendo constituída, né, Rodrigo? Tudo bem? Boa tarde, é um prazer, um prazer estar aqui de novo em Estação Cultura. Falando de um tema que é, para mim, muito caro, que é a história da imigração alemã no Brasil, especialmente para São Leopoldo, aqui para o nosso Rio Grande do Sul, que é a primeira colônia não-lusa com o Brasil já independente. E a gente trata de um livro desde as primeiras tentativas, ainda no sul da Bahia, que é algo que a gente conhece, que as primeiras tentativas foram no sul da Bahia, depois a gente passa por Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e até chegar em 1824, 25 de julho de 1824, quando os primeiros alemães chegam, então, ao sul, para dar início ao processo imigratório com alemães no Brasil. Bom, boa parte, como a gente falou, dessa pesquisa, ela é muito uma pesquisa acadêmica, porque você tem, através da disciplina da qual você trabalha, com a história, e muitos documentos, mas também tem muitos relatos, principalmente relatos orais, e busca desses arquivos pessoais das famílias, principalmente aqui no Rio Grande do Sul de São Leopoldo. O livro é uma reunião de vários trabalhos que eu já venho fazendo ao longo dos anos, nas últimas mais de duas décadas, duas décadas trabalhamos com essa questão, e a gente reuniu muitas cartas, relatos pessoais, diários, documentação oficial também do Estado Imperial e da província na época. Inclusive, como tu mostra, tem um cadeano de imagens a cores muito legal, que a editora fez questão de expor, de publicar junto. Tem algumas fotos minhas, documentos, que a gente prescursou em arquivos. Então, a gente reuniu nessa documentação toda, a experiência que a gente tem ao longo dos anos com este tema, e aí resolviu fazer a ideia, sair um pouquinho dessa questão acadêmica e tornar público esse conhecimento, que às vezes o público geral não tem conhecimento. E é tão importante a relação, a contribuição que os alemães deram para a formação do Brasil, nesse período aí, pré-independência, anos iniciais do Brasil independente de Portugal, há muita coisa que envolveram os alemães, os cientistas, naturalistas, idealistas, militares. Pois é, essa força armada foi, essa força bélica foi muito requisitada. Sim, o Brasil tinha quatro batalhões formados com irlandeses e com alemães. Dois permaneciam no Rio de Janeiro, capital imperial na época, um deles guarnecia a família real, e dois saíram para a campanha, né? E um deles veio lutar aqui no sul, o 27º Batalhão de Caçadores. Então, sim, tem uma história muito legal que envolve muitas coisas na formação do Brasil e a contribuição nessa questão que os alemães vêm mudar, a mão de obra livre, a questão econômica, a questão social, a questão religiosa também, que é uma contribuição que, como eu falo, um livro vem para somar e pintar esse painel multicultural que é o Brasil. Bom, a gente tem muitas dessas informações que estão aqui, são informações que a gente pode buscar de uma maneira mais usual em alguns livros que a gente encontra em uma pesquisa mais abrangente. Mas também traz alguns relatos, alguns dados de fatos, como seguindo as outras publicações anteriores, de histórias não ou mal contadas sobre determinados assuntos, né? Que tu tem falando sobre revoluções, revoltas, sobre escravidão. Bom, também tem histórias aqui que o grande público desconhece como uma conspiração envolvendo argentinos, alemães para matar Dom Pedro, isso? É, a ideia é sempre trazer o conhecimento acadêmico, a pesquisa que a gente faz em arquivos e também bibliográfica e relatos de época para um público de uma maneira mais fácil para que o público que não é especialista na área possa ter acesso a essa informação. Essa questão do Dom Pedro, primeiro, é interessante porque envolve os militares, né? Era a principal ideia de vinda de alemães para cá. No caso do Dom Pedro I era trazer soldados para o império, para o exército imperial brasileiro. E eles acabaram se envolvendo numa revolta no Rio de Janeiro, em 1828. Eles quase tomam a capital do país e que envolve nossos irmãos do Prato, os argentinos, que fomentam essa rebelião. E, inclusive, a gente trata no livro, tem um plano para sequestrar o imperador e, se possível, até assassinar, se fosse o caso, para desestabilizar a monarquia. O Brasil era um país, era um império, uma monarquia, num continente todo de repúblicas, né? Como era a América Latina na época. Então, assim, a gente trata bem essas tramas e políticas e disputas militares e envolve esse plano para a tentativa de assassinar o Dom Pedro I. O livro tem muito disso, né? De como também, em todos esses períodos aqui, está o Brasil, a América Latina e, principalmente, a Europa, né? Sempre um paralelo entre Brasil e a Europa para ter um contexto maior dessas imigrações, desse fluxo desses alemães para o Brasil. E o evento de lançamento do livro que vai acontecer nesse final de semana tem uma conversa grande sobre todos os acontecimentos do livro, isso? Sim, a gente vai tratar na Érico Veríssimo, no sábado, de 14, às 10 horas, no Centro História de Porto Alegre. É uma livraria tradicional. A gente vai tratar todos esses temas que a gente tratou aqui, que a gente falou um pouco rapidamente aqui, com um pouco mais de tempo, né? Espaço para o público poder também interagir, perguntar e pegar o último autógrafo aí antes do Natal. Fica a dica, né? O livro sempre é uma boa dica de presente para Natal. A gente está chegando, gáspia de Natal aí. O pessoal pode chegar para a gente conversar um pouquinho e trocar ideia sobre essa questão e já levar o livro para o Natal. Oi, também sempre vale, pessoal, procurar também pelas redes sociais aí o Rodrigo. E o livro é da editora Leia Brasil. Então, dá uma procurada, leia com Y, dá uma procurada aí, também pode encontrar facilmente. Rodrigo, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo livro, eu vou seguir lindo e a gente segue conversando, certo? Obrigado, obrigado. Até a próxima aí. O monólogo Guia Nada Prático para o Amor está em cartaz até domingo na Sala Álvaro Moreira, no palco, atriz, compositora e cantora Cristina Fernandes, que também interpreta 11 canções autorais. E ela mostra para a gente agora um desses trabalhos acompanhado ao piano pelo Renato Borba, então. Por favor, música. Eu quis te ter por inteiro Perdi minha metade Perguntas sem respostas Branquei você nas grades Do coração E o tempo Não apagou O tempo Seu cheiro nos lençais A música rodando Semanas vão passando Você nem ligou E eu vou passando os dias Riscando o seu retrato Quem sabe assim de fato Apaga o que restou Recordações De um tempo Não apagou O tempo Te vejo em outras caras Te vejo na neblina É cima, é cima, é cima, é cima, é cima É cima de você Te dei todo o carinho Mas ficou um pouquinho Que diz que um dia Você vai voltar Que diz que um dia Você vai voltar Segundo bloco tem mais música Com a Cristina Fernandes e com o Renato Borba O assunto agora é literatura A gente segue falando na literatura Com as dicas da jornalista, poeta, editora Nossa colega, repórter aqui do Estação Cultura Fernanda Bastos Tudo bem Fernandinho? Tudo bom Domício A gente já tinha falado um pouquinho do tema de hoje Que é a Clarice Lispector Quando a gente estava comentando Numa outra semana Daquela homenagem Controversa Da Flip A Elizabeth Bishop A poeta norte-americana Isso a gente comentava Da Clarice Lispector Porque ela foi homenageada Da edição de 2005 Desse evento Ela que também Tem um nascimento em outro país A Clarice Lispector Nasceu na Ucrânia Em Tchetyunik Eu acho que é assim que se pronuncia E com dois anos de idade Ela veio aqui pro Brasil Claro Construiu toda a sua trajetória artística Aqui no Brasil E eu estou falando dela Porque a gente tem aquelas efemérides Aquelas datas Que o jornalismo tanto gosta E uma mobilização muito grande De leitores Leitoras da Clarice Porque no próximo ano Você completa aí o centenário Da Clarice Caso ela estivesse ainda viva Ela completaria 100 anos Ela faleceu com 57 anos Era uma autora Então como eu mencionava Que teve uma produção Desde muito cedo Ela chegou aqui no Brasil Com dois anos de idade E aí passou a adotar O nome Clarice Quando ela se naturalizou brasileira Ela tinha um outro nome Aia Lá na Ucrânia E os pais vieram pra cá Pro Brasil Fugindo da guerra civil russa Que atingia também O que hoje a gente chama De Ucrânia E bom A Clarice Começou a escrever Desde muito cedo A família não tinha Muitas condições financeiras Naquele período E uma dos traumas dela Por assim dizer Uma das tristezas Da Clarice criança Era já não ter A quantidade de livros Que ela desejava E ela começou Então esse desenvolvimento Desse amor Pela literatura Muito cedo Logo ela começou A publicar Lá no Diário de Pernambuco Que foi o primeiro jornal No qual ela publicou Mas já havia Uma certa reclamação Uma certa desconfiança Com a escrita da Clarice Porque desde cedo A Clarice Teve esse estilo Que é ligado A uma tradição Que envolve O Proust A Virginia Woolf Que é aquela escrita Do inconsciente Quando ela mesma falava Que ela estava mais preocupada Com as sensações Do que com os fatos Então não raro A gente vai explicar Por que que ama Um livro da Clarice Ou vai falar Sobre um conto da Clarice E a gente tem dificuldade De traçar De dizer o porquê Ou traçar mesmo De maneira racional Fazer uma narração Assim cronológica Do que que acontece Naquela história Que ela está relatando Porque muitas vezes O que nos envolve É realmente a descrição Dos sentimentos Voltando um pouquinho Para a trajetória De vida Da Clarice Então ela começou A publicar em jornais Nesse período Ela começa também Ela estuda direito Mas não segue A carreira no direito Realmente ela vai Publicar como Ela vai ser redatora Nos jornais E também Aquelas famosas Contribuições Que ela fez Para correios sentimentais Algumas até geraram polêmicas Aquelas publicações Da Clarice Escrevendo Para as donas de casa Naquelas colunas Direcionadas Às mulheres Naquele período De muito machismo Quando a gente encontra Ali até aqueles comentários Da Clarice Sobre Empregadas domésticas Ao qual ela se referia As empregadas domésticas Com bastante desprezo Então nesse período Ela produz muito Para jornais Mas escreve Desde cedo também Só para a gente ter uma ideia Os três primeiros livros dela São escritos Quando ela tem Menos de 30 anos Então ela já publica Desde cedo A primeira publicação Ali no começo Dos 20 anos E ela já tinha Bastante material Esse texto É recebido Então de uma forma Assim Com uma certa frieza Os textos dela São considerados Herméticos Mas é uma ironia E ela comenta Muito isso Nas últimas entrevistas Que ela deu Ali antes do falecimento Dela Que ela não consegue entender Por que as pessoas Uma hora consideram O texto dela hermético E em outro momento Ela passa a ser Uma das mais vendidas Hoje no Brasil A Clarice Lispector Está sempre na lista Dos mais vendidos É um dos campeões De audiência Para falar assim É A Hora da Estrela Esse romance Que é considerado Muito sui generis Na trajetória da Clarice Porque é aquele Que a gente mais consegue Traçar uma narrativa Assim Falar o que acontece No romance Do início ao fim E que porque também Traz aqueles problemas sociais Que não eram até então Uma marca da Clarice Ela que se dedicou Muito mais a falar Da classe média A própria Conceição Evaristo Dialoga um pouco Com essa posição da Clarice Como uma mulher De classe média Nos seus poemas A escritora Conceição Evaristo Tematiza um pouco Colocando a Clarice Em perspectiva Por exemplo Com a Carolina Maria de Jesus Para a gente Isso dá uma amostra Também da influência Que a Clarice exerce Para a gente ter uma ideia Ela influenciou Caio Fernando Abreu Adorava o texto Da Clarice A própria Maria Betânia Que também escreve Mas que fala Que utiliza muito Os escritos Da Clarice Lispector Para alcançar Uma sensibilidade artística Mesmo Para além da questão Da literatura A gente pode pensar Também na Marilene Felinto E ela conseguiu Alcançar o mercado Internacional Muito fortemente Recentemente Por conta De uma biografia Do Benjamin Mozart Que foi até polêmica Tinha um trecho No qual ele também Ele no caso Se referia De uma forma Bastante preconceituosa Com relação A Carolina Maria de Jesus Mas independentemente disso A biografia Conseguiu dar Uma projeção Muito interessante Para a Clarice No mercado internacional E a expectativa É que também Esse centenário Seja marcado Por publicações No exterior E aqui no Brasil Também Com festividades Os textos Que estão sendo Relançados agora Pela Roco Que é a editora Da Clarice Lispector Eles vêm então Com toda uma Identidade visual nova Eles trazem Inclusive Recortes Imagens De trabalhos Que a Clarice Lispector Fez De pintura Ela também Circulava muito Nas artes visuais E esses trabalhos Esses textos Que vão ser relançados Agora progressivamente Até a data lá Que é 10 de dezembro De 2020 Esses textos Então chegam Com uma nova identidade Prefácios Pós-fácios Novos Então vale ficar de olho Que vai ter muito Vou falar muito De Clarice Lispector E vocês vão ouvir Muito sobre ela Bom, de 10 de dezembro Dessa semana Que a gente já falou Aqui Que seria o aniversário Da Clarice Lispector Completando 99 anos Do nascimento dela Até o centenário dela Muito vai se falar Agora 2020 Adentro Sobre Clarice Lispector Então a gente Aguarda aí Para falar um pouquinho mais E a Fernanda Volta na semana que vem Ainda deve voltar Por esses dias Com algumas matérias Aqui no Estação Cultura Mas Fernandinha Semana que vem No estúdio aqui Conosco Até lá Bom final de semana Bom fim de semana Bom, antes do intervalo Tem uma dica para dar Hoje é dia nacional Do forró E aniversário Do mestre Luiz Gonzaga Um dos maiores E mais importantes Compositores Da música popular brasileira E o forró Maria Bonita Faz show Às 6 da tarde Na orla do Guaíba Ali no lado Da usina do gasômetro Agora sim A gente faz Um pequeno intervalo E voltamos em seguida Com Estação Cultura E a música Da Cristina Fernandes Ensinar a pescar É o primeiro passo Para que jovens Tenham futuro Pescar com uma rede Formada por cidadãos E empresas Transforma a sociedade Há mais de 40 anos O Projeto Pescar Transforma a vida De jovens Pela educação Sócio-profissionalizante Faça parte da rede Do Projeto Pescar E ajude a transformar Sonhos em realidade Acesse Projeto Pescar.org.br E destine parte Do seu imposto de renda Para contribuir Para um futuro melhor A mudança Passa por nós Educador físico Ele é o criador Da Afro-Aeróbica E do Batu-Calê Modalidades de ginástica Inspiradas na cultura Afro-brasileira Que divulgou Em viagens Mundo afora Ele é instrutor Em cruzeiros temáticos Na costa do Brasil O Frente a Frente Recebe o professor Da Unicinos José Anchieta Frente a Frente Neste domingo Dez e meia da noite A IYF International Youth Fellowship Apresenta Pela primeira vez Em Porto Alegre Concerto de Natal Christmas Music Com o tema Nascimento de uma esperança Este evento ocorrerá No dia 18 de dezembro Às 19h30 No Teatro da PUC Prédio 40 Avenida Iperanga 6681 Bairro Partenon Entrada Um quilo De alimento Não perecível Apoio TVE e Rádio FM Cultura 107.7 Como pode ser É insólito de crer Seu novo eterno amor Pra todo mundo ver Tá no Face Eu vi Tá na internet Até parece Quem não te conhece Que te cumpre Pois se eu te chamar Você responde Quem não te conhece Que te cumpre Digo quando Você diz onde E é igual Que seja ilusão Percebo muito bem A sua boa Maidação Mas mesmo assim Te conheço Tão sem fim Quem não te conhece Que te cumpre Quem não te conhece Que te cumpre Quem não te conhece Que te cumpre Que te cumpre Segue o jogo Mais papéis Anéis Mais amor Na sua vida E mais vidas Que um gato É só ver Para perceber No ato Quem não te conhece Que te cumpre Eu adoro ver Sua cara Quem não te conhece Que te cumpre Que te cumpre Essa cara deslavada Quem não te conhece Que te cumpre Eu adoro dar risada Pois você não vale nada Não Nada não Nada não Nada não Nada não Guia Nada Prático para o Amor é um espetáculo musical escrito e interpretado pela Cristina Fernandes E como o próprio título diz, o amor é o ponto central desse monólogo Voltando a cartaz dessa vez, num espaço diferente Você já tinha experimentado esse espetáculo num espaço mais de bar Tudo bom Cristina? Tudo bem? Sim, nós estreamos ano passado em novembro no Bar do Nito Porque foi como um laboratório, eu queria ver como era a receptividade do público E também como ele é um espetáculo muito intimista, que fala direto com o público Eu queria que tivesse esse espaço mais acolhedor Aí este ano nós nos inscrevemos no edital da Álvaro, né? E fomos contemplados com oito datas em dezembro E nós fomos preparando mais tranquilamente esse espetáculo, fazendo as devidas correções nele E escolhemos a sala Álvaro Moreira justamente porque segue sendo um espaço bastante intimista Bom, a ideia do espetáculo é trabalhar muito em cima dos musicais Mas ele tem esses diálogos, esses monólogos na tua interpretação que amarra E amarra a partir dessas experiências amorosas, reais, fictícias, de pessoas que estão em volta Como é que são colhidas essas histórias e como é que você transpôs elas para o espetáculo? Então, eu sempre compus muito para outras pessoas, assim Mas quando eu precisava desabafar alguma coisa, eu escrevia uma canção Tem gente que escreve em diário, tem gente que escreve no Face e eu escrevia canções Só que essas canções foram ficando guardadas ao longo de 30 anos E teve uma hora que eu resolvi trazê-las à luz e cantar as músicas Só que como cada canção tinha uma história, eu decidi que eu gostaria de também contar essas histórias Então eu fui amarrando esses textos que começam lá por 1990 Desde o amor de adolescência até a atualidade Com esse crescimento da composição, da personagem, da história Bom, e o espetáculo é todo o piano e voz Mas você também tem uma construção do musical enquanto carreira Que trabalha com outros elementos, trabalha vários elementos musicais, inclusive Sim Como a ideia seria uma versão mais intimista, o piano foi a primeira Não foi uma decisão, ele surgiu Ele surgiu antes da ideia Era como um acompanhamento Claro que ele poderia ser feito de outros formatos Com pessoas maiores, com banda, com tudo, né? Mas eu acho que ele traz uma cercania mais acertada para o espetáculo, agora Bom, e esses outros formatos, né? São coisas com as quais tu já está habituada E trabalhar piano e voz Trabalhar justamente, mais uma vez, falando questões muito próximas, muito íntimas E ter que trabalhar com intimidade com o pianista Como é que tem funcionado essa relação entre vocês dois? Ah, essa é a relação entre tapas e beijos, né? A Cristina fez um trabalho de projeto de desenvolvimento de toda uma oficina Durante nove meses, comigo, né? E a gente fez todo um projeto de gestação desse novo momento do trabalho Com todo um processo de reconhecimento de novas ações Novas roupas, novos arranjos Foi um processo bárbaro Eu tive que aprender a ouvir mais Porque a voz feminina se impõe nesse projeto E o texto do roteiro é muito incandescente E trata de questões que vão de situações estranhas, assim, do cotidiano A questões dramáticas, né? Então, foi um aprendizado sobre o ambiente feminino Que a gente, como homem, não tem a dimensão do quanto é imenso, né? Eu acho que, pra mim, o grande aprendizado foi poder ter convivido com toda uma escrita De uma fala feminina Isso, pra mim, como músico Foi o que mais me agregou como ser humano e como músico E tem essa possibilidade de também estar se colocando como realmente acompanhamento Pra uma performance também Que tem toda a questão do texto também Do qual tu é total protagonista, né? Não só das tuas histórias, das tuas músicas Mas também desse palco E dessa vez, sendo uma sala, um espaço mais cênico também Tu tem que te apropriar bem mais desse espaço também, né, Cristina? Sim É, ano passado, quando o Borger entrou Ele entrou no espetáculo praticamente na estreia, né? Nós fomos ajustando E esse ano a gente teve esse tempo De realmente pensar na adequação do arranjo pra história Porque, às vezes, nem sempre quando eu fazia a letra da música Tava pensado bem naquela situação Direciona um pouquinho mais pro microfone Ah, desculpa Até tem uma das músicas, a Palavras Que eu escrevi logo depois de uma ruptura De um relacionamento muito dolorosa E nem sempre quando tu escreve Tu vai chorar porque tu tá triste Às vezes a vida segue E tu tem que fazer ela ir pra frente Então, quando eu escrevi a letra da música Ela realmente dizia o que eu queria dizer Só que o arranjo não tava apropriado Ela tava uma versão mais alegre E foi o questionamento do Borba Que trouxe sobre a canção Poxa, mas tu tá tão triste Tu tá cantando essa música assim como se nada, né? Quem sabe a gente não dá Ou tira a canção Ou dá uma outra cara pra ela Outra cara E eu digo sim Se realmente, se ela se presta Se é pra ajustar em função do espetáculo Eu tenho a humildade de poder corrigir E ver o que se apropria mais Bom, então, essas correções do espetáculo passado E todo esse repertório novo e refeito E repensado pra esse espaço cênico Que é ali a sala Álvaro Moreira No Guia Nada Prático para o Amor Domingo, a partir das 20 horas Centro Municipal de Cultura Com a Cristina Fernandes e o Renato Borba Eu vou aproveitar a presença de vocês Pra gente encerrar a Estação Cultura E essa semana com mais uma música Lembrando que a gente volta na segunda-feira A partir das 2 horas da tarde Com mais uma Estação Cultura ao vivo aqui na TVE E a nossa representação acontece Às 9h30 da noite Por aqui também Certo? Um bom final de semana a todos Fiquem com um pouco mais Na música da Cristina Fernandes Acompanhada do Renato Borba Obrigado a vocês Você dizia que só me via com você Minha boca, meu sorriso Era o mais lindo de ver Nosso amor era infinito Era especial Para sempre ao seu lado Meu parceiro ideal Me pediu em casamento Logo que me viu Da mesma forma que chegou Da mesma que partiu Desperdiçando nossos sonhos e realidade Será que um dia esse amor Foi mesmo de verdade Palavras Somente palavras Tão fácil dizer Tão fácil deixar Pra trás Palavras Palavras Somente palavras Será